Tá indo, né? Tá indo, tá indo, tá indo, vai melhorar, vai melhorar. Faz os dois gols hoje? Fala uma coisa pra você, vontade de bater no 6-2, mas não pode bater no Sosa. Vamos lá, um toquinho 6-2, só pra ver se vocês são bons mesmo, vai. Nossa, gente do céu. Puta que pariu, cara. Deixa eu falar uma coisa pra você, deixa eu, pera só um pouquinho assim, isso aqui, ó. Isso aqui é bola, aí bola você faz assim, ó. Bola, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom. E a família, tudo bem, mas como é que você tá? Tudo bom. Ah, mas aí, ah, não, tudo bem, tá. Eles são os originais, são os originais. Vai, Sosa, nós dois. Eles são originais. Yuri, da Fiel, Adelaide. Vira a camisa aí, vira a camisa, olha a camisa dele, olha a camisa dele. Não, eu não posso quebrar o microfone. Olha a camisa dele. Yuri, da Fiel, do Adelaide, 09. Tá, oi, Yuri. E você? Matheus Bidu, Sosa.